Olá, donas de casa! Sejam todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica bem bacana. Sabe essa sentinela que vocês conhecem aí no supermercado para afastar insetos? Então, gente, existe uma forma muito legal de você utilizar sem que você precise queimar aquela fumaça passando o pano no chão. Mas como? Em um recipiente com mais ou menos assim, uns 250 ml de água, você vai colocar um pedacinho apenas quebrando, assim como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? E aí vão esperar uma hora. Depois de uma hora a água pode estar um pouquinho verde e aí o que você vai fazer? Vai colocar meio balde de água e jogar essa misturinha que a gente preparou. Só vai ter que retirar esses pedacinhos que sobrarem, tá bom? Fazendo isso, gente, você não vai poder passar em toda a sua casa, não. Eu aconselho vocês a passar apenas nas entradas, como por exemplo a minha lavanderia. Essa aqui é a lavanderia, pode ser a entrada de alguns insetos noturnos, principalmente, né? Como barata, entre outros, passando o pano aí nas entradas da sua casa. Em todas elas você vai estar afastando aí, fazendo com que eles não entrem, tá? Ou pelo menos diminuindo as chances de que isso aconteça. Vamos para a nossa segunda dica? Quem aí gosta de abóbora? Só de olhar da água na boca. Quantas vezes você consome por semana a abóbora? Saiba que consumi-la pelo menos três vezes por semana pode te trazer muitos benefícios. E um deles, gente, é que pode melhorar aí a saúde dos seus olhos, pois a abóbora é rica em beta-caroteno, que é um componente que transforma a abóbora aí em vitamina A. E depois de ingerida, os estudos mostram e confirmam que quem consome pelo menos três vezes por semana a abóbora vai ter aí saúde ocular. Vai ficar livre de problemas como catarata, óleos secos, degeneração macular, entre outros tipos, gente. Sem contar também que vai deixar a tua pele mais bonita, teu coração vai ficar saudável e a tua imunidade também vai aumentar. Por ser rica em vitaminas A, C e E, o consumo aí da abóbora pode gerar diversos benefícios positivos para o coração, aumentando a imunidade, deixando você livre de doenças. Se você tem gripado, resfriado com muita facilidade, com certeza o teu sistema imune tá precisando dar uma reforçada. Então, vai lá no mercado, já compra a abóbora, que eu tenho certeza que vai aumentar a sua imunidade em tempo recorde, gente. E pra mulherada que tem vaidosa, que tem medo de rugas, que quer ficar jovem por mais tempo, saiba que consumir a abóbora com regularidade faz com que sua pele fique aí jovem por mais tempo. Também por conta da vitamina C, que acaba combatendo os radicais livres e deixando as células da pele muito mais saudável, muito mais jovem, livre de ruguinhas e flacidez, gente. Há quem faça também o purê aí da abóbora e aplique em máscara na pele. Fica uma maravilha. Pra quem tem poros abertos, é excelente. Qual das duas dicas vocês mais gostaram? Deixa nos comentários, tá bom? Beijo a todos, que Deus abençoe a casa de vocês. Beijo a todos.